O projeto foi muito bem aceito pela população de Juara, os molhadores abraçaram a nossa campanha em parceria com o Cicrede, né? E como teve o arrastão nesse último mês, onde muitas pessoas conseguiu eliminar os focos do seu quintal, houve a necessidade de prorrogar para poder dar chance para essas pessoas de ganhar o seu cupom e concorrer aos prêmios. E quando que vai ser realizado esse sorteio e quais serão os prêmios? O sorteio vai ser realizado no dia 31 de maio, vai ser transmitido pela TV, lá no Jornal da Amplitude, e os prêmios é um celular, uma sanduicheira, um ferro elétrico, um liquidificador e prêmios surpresas do Cicrede. A Leite, a senhora poderia estar nos dizendo aí qual que é o objetivo aí desse projeto? Esse projeto, ele veio como objetivo de incentivar o morador a eliminar os focos do mosquito. Então, nós começamos a essa conversa junto à cooperativa Cicrede o ano passado. E deu certo que nesse ano, todo o estado de Mato Grosso, ele ocorreu um aumento dos casos de dengue. E no nosso município, nós já estávamos com essa campanha buscando mobilizar cada morador no seu quintal a cuidar, eliminar a água parada e por isso que nós estamos com essa campanha. A senhora quer estar deixando aí um recado aí para a população? Nesse período de chuva, o nosso alerta é que cada morador elimine, olhe o seu quintal uma vez por semana e elimine a água parada. Converse com seu vizinho. E cada um fazendo a sua parte, colaborando, nós vamos conseguir diminuir os casos de dengue e vamos conseguir também diminuir a população do mosquito que está muito alta no nosso município. Eu queria saber com a senhora, se a senhora poderia estar nos falando aí como é que está o foco de dengue aqui na nossa cidade? A senhora poderia citar em algum dos bairros que está tendo bastante foco aí do mosquito da dengue? O município de Juara, ele iniciou o mês de janeiro com o índice de infestação de 5,5 que esse índice tinha que estar em 1 pelo Ministério da Saúde. Já agora, no mês de março, nós conseguimos com as ações, com a campanha, com tudo, reduzir para 2,3. Nós ainda estamos com um índice acima do preconizado. Os principais bairros onde estão com problema é o bairro Alvorada, o Porto Seguro e o bairro Centro. Então, a gente pede encarecidamente para a população. Vamos fazer a nossa parte, vamos conversar com o nosso vizinho, quem tem terreno baldio, vamos limpar, que todas essas ações, em conjunto, colabora para o bem-estar de toda a sociedade. Bom, a parceria veio da Secretaria, nos procurou e faz todo sentido para a nossa cooperativa fazer parte desse movimento, dessa campanha, junto com a Secretaria, para trazer conscientização, não só para os nossos associados, mas para a comunidade em geral. da necessidade de nós mantermos os nossos quintais limpos, de nós falarmos com os nossos vizinhos para que isso não seja só na minha casa, mas na casa do meu vizinho também. É uma conscientização que a gente traz junto com o meio ambiente para melhorar a qualidade de vida de todos nós que moramos no nosso município. E aonde é que a população vai estar colocando aí os cupons aí do sorteio? Exatamente, vamos aproveitar aí essa prorrogação até o dia 31 de maio. Aqui no Cicred nós temos uma urna onde nós estamos recebendo os cupons dos participantes na Secretaria de Saúde e em todos os postos PSF do nosso município também recebem os cupons. Então vamos todos participarem, vamos todos dar a oportunidade de manter o nosso quintal limpo, de diminuir aí esse percentual aí que nós estamos um pouquinho ainda elevado e participar do sorteio. Além dos brindes que a Secretaria trouxe, o meio ambiente vai disponibilizar, o Cicred vai levar uns brindes bem legais também para a gente sortear com todas as pessoas que participarem.